Como é que é pessoal, hoje eu vou falar de um dos acontecimentos mais importantes da história do rap nacional Calibrados vs Army Squad, já me segue nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo Meu nome é William Borges e este é o canal Gang97, se você ainda não é inscrito, vai se inscrever agora e deixar o seu like Que é para me ajudar a crescer, é importante fazer isto porque o Youtube reconhece que vocês estão a gostar do conteúdo E vai ser recomendado para várias pessoas, sem mais enrolações, vamos ao vídeo de hoje Antes de começar a falar propriamente de onde tudo terá começado, vamos regressar nos anos 90 Nessa época o rap em Angola ainda estava muito baixo, porém já existia o movimento, os grupos, já se organizava eventos de rap Mas não tinha assim tanta visibilidade e aceitação por parte das pessoas Em 99, os Army Squad Viano da África do Sul e fundaram a produtora Bué de Beach, com Heavy Sea, Negro Bué e outros elementos O álbum de estreia foi o Projeto Firme, que saiu em 2004 Com este lançamento, eles se tornaram um dos melhores grupos da cena, devido ao sucesso que o álbum estava fazendo Eu vou soltar aqui algumas músicas que muito tocaram e acredito que vocês se vão lembrar deste álbum clássico Os amigos, às vezes fazem coisas que eu não duvido Por isso é que eu digo que estou perdido Por causa do amigo que eu não lhe ligo Baby, baby, tu és muito se bem Tu tens o estilo teu, como ninguém Adoro quando incitas coisas teus balançar Mas quando abres a boca, vulgaria, vais falar Quando eles lançaram este trabalho, tomaram conta de toda audiência juvenil Vou abrir aqui um parente, que antes era comandada pelos SSP dos anos 90 Fechar parentes, ou seja, todos os jovens, e não só daquela época Passaram a ouvir Army Squad e a identificarem-se cada vez mais com aquilo que eles estavam a fazer Nesse tempo, os Calibrados ainda não tinham uma grande visibilidade Já existiam e já haviam fundado a produtora Mili Mamos Mas estavam um pouquinho longe das proporções Army Squad Agora vamos entrar um pouco na matéria do vídeo Os amigos do coletivo Army Squad eram também amigos do coletivo Calibrados Todos viviam na mesma zona, na Vila Liz Todos posavam juntos O Latom, inclusive, um dos membros dos Calibrados, que era o produtor do grupo Frequentava a casa do Sandokan, onde tinha o home studio dos Army Squad Se não me engano, é na Rua da Liberdade A primeira faísca surgiu provavelmente em 2004 Numa entrevista, o Sandokan não disse propriamente qual foi o ano que isto aconteceu Não disse que não disse Aquela conversa que alguém ouve vai transmitir de um outro jeito Parece que alguém ouviu que os Calibrados estavam a falar mal dos Army Squad E esse rumor chegou até eles O clima começou a ficar meio azedo, mas não era nada de relevante E isto foi superado rapidamente Ninguém deu importância àquilo e cada um seguiu fazendo o seu trabalho A segunda faísca surgiu no mesmo ano O Latom foi apresentar algumas tracks do seu primo, o Anselmo House Que é um cantor de R&B muito conhecido atualmente E que na altura ainda vivia nos Estados Unidos Ao Sandokan, o produtor dos Army Squad Vale lembrar que nesta fase, o Sandokan já era um produtor muito conhecido Depois que saiu o álbum filme Que sem dúvidas é um dos melhores álbuns do hip hop nacional E o Anselmo, a partir das terras do Tio Sam, já acompanhava as produções do Sandokan E já tinha esse desejo em trabalhar com ele O Sandokan é um produtor muito versátil e fazer aquilo que ele gostava O Sandokan gostou de ouvir as músicas e pediu ao Latom para lhe trazer quando ele chegasse em Angola O Latom fez isto porque viu que a vibe do Anselmo não ia muito com a sua produção Que é mais rap E também porque estava muito focado no álbum de estreia do grupo E achou ideal o Sandokan produzir ele por ser mais completo Só que quando a Samu veio, começou a gravar algumas tracks no home studio do Latom Ela até participou no álbum de estreia dos Calibrados em 3 faixas Vou soltar aqui que é para vocês ouvirem Oh, 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 o Mambo está a calibrar Isso é um ataque, não há tempo para defesas Põe um som no máximo, abanem as cabeças Desde feitos para mim Sentirá nem por deixa assim Tu és a elita verdadeira Companheira para mim Depois da gravação dessas tracks O Latom começou a ver a grandiosidade do Anselmo E que dava para produzir ele Estabeleceram algum tipo de contrato Mas parece que não era nada sério Porque depois o Anselmo foi ter com Sandokan E disse que não tinham nenhum vínculo com a Mili Mamos Que era a produtora do Latom E eles começaram a trabalhar juntos No primeiro álbum do Anselmo O Latom e o Vi ficaram atiçados com aquilo Porque eles viram que o Sandokan Havia roubado um produto que era deles E foi assim que deu início a verdadeira rivalidade Entrar em squad vez Calibrados Uma primeira reunião foi marcada Afim de resolver este problema Mas não deu em nada Em 2002, os Calibrados fundaram a produtora Mili Mamos Como eu disse antes E 3 anos depois, isto em 2005 Eles lançaram o álbum de estreia O negócio fechado Que quando saiu, entrou para o top dos melhores álbuns de rap nacional de todos os tempos O êxito em Angola foi imediato E conquistaram vários prêmios Incluindo o de álbum do ano No total vieram 14 faixas Todas elas tocaram o país inteiro E este álbum fez mais sucesso que o álbum dos Army Squad O Firmin Estando os dois grupos em ascensão A rivalidade que desde então não existia Passou a existir Certa vez o Anselmo estava no estúdio dos Calibrados E o Vui começou a dizer algumas coisas Sobre o trabalho que o Anselmo estava a ter com o Sandokan Parece que não eram boas dicas E o Anselmo contou para o Sandokan Já que ele era o seu produtor Precisava mostrar que estava do lado dele E o Sandokan mandou uma linha para o Vui Na track Enche o Copo Nesta altura os Calibrados estavam em Portugal E ouviram bifo a partir de lá A cena começou a ficar mais pesada Começou a surgir Uma linha aqui Outra linha ali Por parte dos Army Squad Por parte dos Calibrados Como é o caso da música Quem manda no teu black E não me intimida Que são músicas assim Bem na cara dos niggas Quem manda no teu black É o número do top Ainda querem nos bifar A segunda reunião foi marcada E novamente não resultou em nada Muito pelo contrário Só aumentou o mau clima entre eles A ideia era que os bifos parassem Porque a coisa estava a ficar cada vez mais pesada E séria Familiais começaram a ser envolvidos Amigos ficaram separados Boicotes começou a surgir Por todos os lados Onde os Calibrados fossem atuar E tivesse people que curtia a Army Squad Tentavam de alguma forma Boicotar o concerto E o mesmo acontecia Com os Army Squad Mas os Calibrados não queriam saber disto Porque ele estava em vantagem Devido ao sucesso com o álbum O negócio fechado estava a fazer Em 2006 O Sandokan começou a gravar o álbum Tubarão Branco Na África do Sul Um disse que não disse Voltou a surgir Que o álbum estava recheado de bife Para os Calibrados E o Vui não perdeu tempo Disparou contra o Sandokan E a Army Squad Num freestyle que veio no álbum Do Mega Fofo Depois disto O Sandokan ligou para o Vui Afim de acabarem com essa treta de vejo E em 2007 Eles fizeram um baita show De reconciliação Entre os dois grupos Army Squad e Vestos Calibrados E segundo o Sandokan Foi o show de rap Que mais rendeu dinheiro para eles Tem algumas pessoas que dizem Que cada elemento Levou até 10 mil dólares E mais algumas coisas Mas é muito dinheiro Em 2017 Eles juntaram-se novamente E formaram o Projeto X Com Sandokan Vui Vui Menkila E Moukada Lançaram em formato digital O álbum O Vilão Mas que não teve tanto impacto Como os dois primeiros álbuns Que cada grupo lançou As músicas que mais tocaram Desse projeto Foram essas Onde é herói? Onde é herói? Onde é herói? Onde é herói? Oh, shit Nunca vejo n***a como eu Nunca vejo n***a como eu Nunca vejo n***a como eu Eu sou o vilão Mas lixado que você já viu Avisa que tamo back Avisa que tamo back Avisa que tamo back Mas não avisa que tamo back Só sou ex Amo ex Poucos fizeram o que eu fiz Avisa que tamo back Avisa que tamo back E atualmente Cada grupo sempre fazendo Do seu trabalho E todos tão de boa Por hoje é tudo família Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem o vosso like Mantenham-se ligados no canal Toda semana tem vídeos novos Pra vocês Sagrada esperança é minha banda Rua do Teu Jindungo Estamos juntos Até o próximo vídeo Na descrição desse vídeo Tem o link do meu blog Recomendo que vocês façam uma visita Que eu estou a postar Vários regras foda Estamos juntos família Agora sim Eu fui Vê Tchau 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 E aí